Música Boa tarde, estamos de volta com o Senado Agora Interligar os oceanos Atlântico e Pacífico é o objetivo da rota bioceânica corredor viário com mais de 3 mil quilômetros de extensão que atravessa cinco países Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Paraguai O tema foi discutido durante a audiência pública da Comissão de Infraestrutura Enquanto aqui são gastos 129 dólares para transportar uma tonelada de soja até o porto mais próximo nos Estados Unidos esse valor é de 25 por isso o Brasil busca formas de reduzir o custo da exportação Uma das saídas é a rota bioceânica que permite economizar até 7 mil quilômetros de frete A saída para o Pacífico pode resolver outro entrave, a saturação dos portos brasileiros Hoje nós temos um déficit de armazenagem de grão de mais de 40 milhões de toneladas por ano Além disso, nós temos instalações inadequadas das unidades existentes A localização dos armazéns de sílus são bem distantes dos locais de produção E o mercado, tanto interno quanto externo, ele cada vez mais se torna exigente quanto à qualidade do produto e outras questões, por exemplo, ligada à segurança alimentar, à sanidade vegetal e animal A preferência dos produtores brasileiros é pelo corredor que cruza a Argentina O que atravessa a Bolívia ainda oferece uma série de obstáculos Do lado boliviano, nós temos a dificuldade de postos, de combustível e de serviços e temos a dificuldade que os bolivianos exigem que no território boliviano os caminhões sejam dirigidos por motoristas bolivianos Para o senador Valdemir Moca, o empreendimento é economicamente viável O que falta é vontade política Essa é uma decisão política É claro que um outro caminho, uma outra alternativa é você esbarra exatamente na influência de gente que vai perder carga Para ser viável, é preciso ter a participação do Estado Nacional, é verdade Mas também da iniciativa privada e a parceria com os países outros que integram esse processo Segundo o representante do Ministério das Relações Exteriores Caso haja empenho dos governos, a rota poderia entrar em funcionamento dentro de cinco anos e significaria um alívio para os produtores Os produtores já perderam muito O mercado mundial demanda um produto a preço competitivo Essa demanda vai crescer Nós temos um grande potencial para abastecer o mercado asiático em bens essenciais E não podemos perder mercado para outros competidores que estão buscando suas soluções logísticas E devemos chegar lá a um preço competitivo de modo a segurar o mercado e fluxos permanentes de comércio O presidente do Senado, Renan Calheiros, informou que vai indicar ainda hoje os integrantes da comissão de sindicância que vai apurar o envolvimento de servidores da casa na denúncia publicada na edição desta semana da revista Veja De acordo com a reportagem, depoentes teriam tido acesso às perguntas antes de serem ouvidos na CPI da Petrobras exclusiva do Senado Aposentados e pensionistas que recebem provento maior que um salário mínimo poderão ter o benefício corrigido acima da inflação A proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais Senadores da Comissão de Assuntos Sociais estenderam a política de reajuste do salário mínimo até 2019 Atualmente, o salário mínimo é reajustado todo ano pelo INPC e PIB produto interno bruto que garante aumento acima da inflação Essa fórmula, segundo a lei em vigor, será aplicada até o ano que vem O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e que agora vai para a Comissão de Assuntos Econômicos também beneficia aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo Hoje, o reajuste só garante a inflação Com a mudança proposta, quem ganha acima do mínimo passaria a ter o reajuste do benefício vinculado à renda dos trabalhadores que ainda estão na ativa O Conselho de Comunicação Social termina hoje um ciclo de dois anos de trabalho com a atual composição Na reunião, foram aprovados o relatório favorável à flexibilização do horário de transmissão do programa de rádio A Voz do Brasil e o parecer também favorável às propostas de emenda à Constituição que retomam a exigência do diploma de jornalista para o exercício da profissão O Conselho de Comunicação do Congresso Nacional alinha-se à casa, aos deputados e aos senadores e, portanto, isso é uma sinalização muito clara para a sociedade brasileira que a opinião pública brasileira terá de volta jornalistas daqui para frente com a obrigação de fazer um curso superior o que, para nós, é essencial para o jornalismo e para a democracia brasileira As políticas para o desenvolvimento sustentável das populações indígenas e as estratégias de contato com grupos isolados foram tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente A reunião foi motivada pelo recente contato com índios isolados no estádio do Acre A presidente da FUNAI explicou que as antigas frentes de atração adotadas no trabalho com índios isolados foram substituídas por frentes de proteção O contato agora só acontece por iniciativa dos próprios índios geralmente quando eles se sentem ameaçados Evidentemente, eles não estavam fazendo contato porque gostaram das nossas camisetas da FUNAI Evidentemente, esse contato foi feito porque os indígenas estão em situação de mobilidade Se deslocando para fugir de situações de ameaça, de situações de vulnerabilidade Enfim, buscando recursos para se proteger dessas situações de ameaça Hoje existem 104 registros de índios isolados no país Quatro grupos vêm sendo acompanhados na região do Rio Envira, no Acre Local do contato dos últimos dias O coordenador de índios isolados da FUNAI apresentou filmes do contato no Acre E pediu mais apoio para esse tipo de trabalho A gente está numa situação mais que emergencial no Acre E que podem ocorrer situações semelhantes em toda a região da Amazônia Legal Acredito agora, senador, que a gente não vai repetir a história de mortandade De um grupo contatado, pós-contato E que a gente precisa de mais apoio para fazer um trabalho efetivo Com os outros povos indígenas isolados da Amazônia Legal Tratar com índios isolados não pode ter contingenciamento de recursos Tem que ter os recursos liberados na época certa Sou pena de a gente pôr em risco Uma população que a gente nem conhece As pessoas têm que entender que nós estamos diante de algo que é muito importante para o mundo inteiro Para a humanidade inteira E aprender com esses povos, proteger esses povos é um dever, uma obrigação de todos nós Comprar a vista em dinheiro pode ficar mais barato para o consumidor É o que pretende um decreto legislativo aprovado no plenário do Senado A proposta dá ao comerciante o direito de cobrar preços diferentes dependendo da forma de pagamento Dados do Banco Central mostram que os brasileiros realizaram 4,9 bilhões de transações com cartões de débito em 2013 Um crescimento de quase 20% em relação a 2012 As operações com cartões de crédito chegaram a 5 bilhões 12,2% a mais que no ano anterior Para essa gerente de loja, o uso do cartão é prático e seguro As pessoas hoje encarregam dinheiro justamente pela falta de segurança que tem no país Hoje o preço de uma mercadoria tem que ser o mesmo independente da forma de pagamento Dinheiro, cheque ou cartão Mas na prática quem tem o dinheiro à vista para pagar muitas vezes consegue um desconto A negociação é feita com cada cliente As compras no cartão geralmente não tem desconto Porque o comerciante embute no valor da mercadoria a taxa que paga para a administradora do cartão Se o produto custa 5 reais para o pagamento em dinheiro O comerciante eleve ele para 5,50 por exemplo Para incluir dentro desse valor o que ele iria pagar para a administradora do cartão de crédito Um projeto de decreto legislativo aprovado pelo Senado Vai permitir a cobrança diferenciada de acordo com a forma de pagamento O texto anula uma resolução editada pelo Conselho Nacional de Defesa do Consumidor Há 25 anos Um período inflacionário, extremamente alta a inflação no Brasil e assim se justificou Mas hoje com a economia mais controlada, mesmo com um pouco de inflação Mas com as rédeas controladas da economia Nós podemos sim ter a possibilidade de garantir ao cidadão comum o direito de negociar livremente A secretária nacional de defesa do consumidor acredita que quem vai pagar a conta dessa diferenciação É quem tem menos dinheiro É muito raro um cidadão, principalmente aqueles que têm menor renda, terem dinheiro no bolso Eu não acredito que vai haver uma diminuição de preços Eu acredito que vai acontecer um aumento de preços para quem paga em cartão de crédito Todos reconhecem a importância de ter o cartão de crédito Crédito que viabiliza a compra de produtos para aqueles que não têm o dinheiro na hora Mas isso não pode impedir aquele que eventualmente possa comprar à vista de fazer uma negociação Isso é bom para o consumidor A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados O plenário também aprovou a reestruturação de carreiras na área ambiental E a criação de um serviço de denúncias de violência contra a mulher Um dos projetos autoriza o Poder Executivo a oferecer um serviço telefônico para atender denúncias de violência contra a mulher em todo o país A operação será feita por meio da Central de Atendimento à Mulher pelo número 180 Os senadores também aprovaram um projeto que regulariza as carreiras federais da área ambiental Estabelece plano especial de cargos no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Instituto Chico Mendes Criando a carreira de especialista em meio ambiente Outra proposta aprovada em plenário autoriza aposentados e pensionistas a contribuir com entidades que atuam em defesa da categoria O projeto prevê uma contribuição mínima de R$ 2,00, não obrigatória a ser descontada na folha de pagamentos do mês de dezembro O INSS será o responsável pelo desconto dos valores que serão repassados às entidades O Senado agora fica por aqui, continue com a nossa programação Boa tarde